A aprovação do governo Bolsonaro cai 15 pontos e vai a 34% segundo o Ibope. É o retrato de um governo que dizia que você poderia chamar ele de tudo, menos de corrupto, mas não dá para negar, esse governo acabou envelhecendo precocemente. Vamos ler a notícia aqui pessoal. Pesquisa Ibope divulgada desta quarta-feira, dia 20, mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo ou bom, 34%, regular 34%, ruim ou péssimo, 24%, não sabe, não respondeu, 8%. A avaliação positiva do governo caiu 15 pontos percentuais desde a posse em fevereiro, Segundo a pesquisa, 19% consideraram um governo ruim ou péssimo, 30% regular e 39% como bom ou ótimo. Aliás, 39% é o percentual da população brasileira que votou em Bolsonaro. O percentual foi exatamente essa quantidade. Ele ganhou porque teve aqueles que não votaram, teve aqueles que foram às urnas e votaram branco ou nulo. Bom, a pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre 16 e 19%, 16 e 19 de março, lembrando pessoal. Ano passado, essas pesquisas foram duramente atacadas, inclusive essa aqui do Ibope, porque o pessoal queria ver Bolsonaro com 80% ou quem sabe com mais de 100% aí ainda no primeiro turno. E as pesquisas aí, de certa maneira, essa pesquisa até acertou, né, não com os números que eles apresentaram, mas eles acertaram quem iria ganhar, né, realmente ganhou quem eles disseram que ia ganhar. O nível de confiança é 95%, né, bom, os que aprovam o governo, né, o presidente da república, né, 51% aprovam, né, pra mim já tá demais, 38% desaprovam e 10% não souberam. Só que em fevereiro, 57% aprovavam e 31% desaprovavam. Agora, o nível de confiança, né, 49% confiam no presidente Jair Bolsonaro, 44% não confiam, né, 6% não responderam, né, só que em fevereiro eram 55% que confiavam e 38% que não confiavam, né. E na comparação com outros presidentes, né, Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, tinha 41% de ótimo ou bom nesse mesmo período. E Lula, tanto no primeiro turno como no segundo turno, tinha muito mais do que isso aí. Tinha 51% nesse mesmo período do primeiro turno e 50% e 49% de ótimo ou bom nesse mesmo período do segundo turno. Nessa comparação, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, né. É o resultado de um governo que tentou convencer o povo à base de kit gay e mamadeira erótica, né, que fez você acreditar que o livro Aparelho Sexual e Companhia era, na verdade, o kit gay, que não era de maneira alguma pessoal. A pesquisa, eu vou deixar aqui a reportagem, uma pesquisa aqui na barra de descrição, né. E, como eu falei, né, pessoal, não dá para a gente chamar Bolsonaro de tudo menos de corrupto. Parece que a coisa não é tão fácil assim para o presidente. Bom, agora eu vou só ler alguns comentários aqui, né. Roger, né. Bom, somando-se o ótimo barra bom com o regular, são 68%, muito bom para o início de governo e, principalmente, para quem precisa e está afrontando muitos grupos privilegiados. Grupos privilegiados, cara. Grupo privilegiado é o clã Bolsonaro, né. E, portanto, um governo novo passando por um processo de guerra dentro do país, cara. Guerra, guerra. Passando por um processo de guerra, cara. Guerra que nada, cara. Guerra, é... Vocês é que estão em guerra contra o bom senso. Vocês é que estão em guerra contra... Contra... Lara Santos, né. Lara Santos, né. Bolsonaro, clica no verde. Desaprova, clica no vermelho. Bora fazer uma pesquisa de verdade, né. Essa aqui parece que não acreditou na pesquisa, né. E teve mil, dois mil, seiscentos e quarenta e sete slides, né. Impressionante como essa caixa de comentários do G1 aqui é dominada pelos bolsos solaretes, né. Ciro Filho, né. Por que a Globo não manipula essa pesquisa fajuta, né. Os robôs não dizem que a Globo não presta e usam a mesma para pesquisas, né. Tem razão, né. Realmente, quando a pesquisa vai contra eles, né, tá complicado, né. Hong Wang, né. Lula e Dilma tiveram a aprovação maior, pois só surfaram na onda das commodities, gastando milhões com medidas populares, sem reforma necessária. E no fim era tudo para quem tiver, para ter, né. O cara tem uma grafia péssima aqui, né. Não sabe nem escrever direito, né, cara. Agora o governo de Lula e Dilma acabou, cara. A gente está em outro período, a gente não está mais na campanha eleitoral, tá. Eu estou, quando você lê uma crítica contra o teu presidente, é, você acha que é campanha para Lula e para Dilma, né. Cara, eu, sinceramente, eu fico transtornado a ler esses comentários aqui, né. Tanto de bobagem aqui, o pessoal não quer admitir que esse presidente deles aqui, né. Tá aqui. Pesquisa Guilherme Ferreira, pesquisa encomendada pelos esquerdopatas, mentira, só não apoia como presidente os corruptos, né. Só não apoia nosso presidente os corruptos, né. Qual corrupto, cara? Colocar a filha do Queiroz, né, como funcionária fantasma é coisa de corrupto, tu não acha, cara? Entre outras coisas, né. Açaí do, a val do açaí também, né. Bem, por falar em filha do Queiroz, galera. Entre os motivos pelos quais Bolsonaro caiu 15 pontos nessa pesquisa de avaliação de popularidade do Ibope, eu vou deixar um deles aqui, né. Coaf, né, filha do Queiroz, repassou 80% do salário na Câmara para o pai, né. Relatório aponta transgressões financeiras atípicas entre jovem personal trainer, né. É a jovem que trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro, né. Ela era personal trainer do Bolsonaro, não, galera. Tem foto dela, é com a Bruna Marquezine, não com o Jair Bolsonaro, né. Um novo relatório do Conselho de Controle de Atividades, Coaf, enviado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, mostra movimentações atípicas na conta corrente de Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, ex-assessora do presidente Jair Bolsonaro, quando ele era parlamentar na Câmara. Que, como todo mundo sabe, ela nem esteve lá no gabinete dele, né, trabalhando, porcaria nenhuma. Ela era personal trainer nesse mesmo período. Eu vou deixar aqui a reportagem para você, né. E, por último, pessoal, esse governo continua impondo uma filiocracia, né. O ministro das Relações Exteriores, né, que também viajou com Bolsonaro para os Estados Unidos, né, se irritou porque Eduardo Bolsonaro, com a presença de Eduardo Bolsonaro na reunião com Donald Trump, né. Imagina, galera, só porque é filho e porque é deputado, né, foi para os Estados Unidos e se reuniu com o Trump, junto com o pai dele, Bolsonaro, né. E o Ernesto Araújo não gostou muito dessa ideia, né. Tá aqui o Dudu Bolsonaro aqui, né, no meio da reunião do pai dele com o Trump, né. Fazendo sabe-se lá o quê, né. Essa viagem dos Bolsonaros, né, para os Estados Unidos, galera, não teve um acordo comercial, não teve nada de relevante para a economia brasileira, só aquela coisa infantil de, ah, eu estou nos Estados Unidos, eu estou ao lado do presidente americano, eu estou aqui na Casa Branca, junto com, perto do retrato do George Washington, né, vamos ver aqui. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teria se irritado em presença de outros ministros por causa da participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL de São Paulo, no encontro privado entre o presidente Jair Bolsonaro e o líder norte-americano Donald Trump, na terça-feira, dia 19. Segundo informação da Folha de São Paulo, o chanceler teria se irritado com o jornalista, com a falta de conhecimento do seu trabalho, né. Quando é a Folha de São Paulo, realmente eles se irritam mesmo, né. Como se agora, quem, os jornalistas sabem muito bem o seu trabalho, né. Até onde eu sei, é assim que funciona. Agora, um detalhe importante aqui, galera. A reunião privada entre os dois líderes aconteceu no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, e não teve a participação de Ernesto Araújo, né. Parece que o Ernesto Araújo está perdendo a autoridade, galera, nesse governo aqui, né. Tem razão de se irritar com os bolsonaros, né. Tem razão de se irritar com o filho do Bolsonaro, né. Como o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, estava em viagem ao exterior e não participaria do encontro entre Trump e Bolsonaro, Bolsonaro não era previsto que o ministro participasse. Detalhes sem lógica aqui. Agora, participação do Eduardo Bolsonaro, né. Pessoal, é... Esses filhos do Bolsonaro estão passando dos limites. Porém, o que deixou o chanceler irritado e satisfeito, né, foi a presença do filho do presidente em um evento reservado a autoridades. É óbvio, né. Qualquer um fica satisfeito, né. Principalmente nós, que somos nós, que estamos pagando essa viagem, né. Pessoal, realmente, para nós que somos da esquerda, dá até para comemorar, né. As burriças e as barbaridades desse governo, né. Mas, acontece que a gente quer um Brasil que funcione, né. A gente quer ver esse país funcionar. E, por enquanto, vai ter que funcionar com esse governo aí no poder. O Brasil vai ter que andar para frente, né. E... Por mais que a gente esteja desapontado, né, nesse período, né. Eu nunca vi o início de um governo tão ruim na história do Brasil. Mas, a gente tem que continuar olhando para frente, né. Então, pessoal, muito obrigado, né. Deixe seu like. Até o próximo vídeo.